Então, o item 16, processo 48.500, 3029, 2014 e 42. Requerimento administrativo interposto pela Lusiana, Niquelândia, transmissora RCA, com vistas à invalidação e modulação dos efeitos do despacho 1957 de 2015, que conheceu e deu provimento parcial ao recurso interposto pelo ONS em face do auto de infração número 5 de 2015 da SFE. Diretor relator, doutor Reif Barros. Esse processo nós já deliberamos sobre a tese. Não sei se os senhores se recordam, mas em determinado momento o ONS aprova o pagamento da RAP na medida em que o agente solicitava o termo de liberação e por qualquer questão sistêmica o ONS não conseguia liberar o termo de liberação, mas aí o ONS estava contando como o prazo de recebimento da RAP a partir do momento. Então, nós identificamos mediante a fiscalização e recomendamos ao ONS que, primeiro, a partir daquela data, cumprisse a resolução no sentido de que o pagamento da RAP se daria mediante a efetiva entrega do serviço pelo agente e que também fosse feito uma avaliação dos pagamentos feitos em situações anteriores para que a gente pudesse recontabilizar e o agente devolver. E aí, nesse caso, foram feitos, mas esse agente entendeu que, mesmo depois da nossa decisão, ele faz esse pleito para que fosse reconsiderado. Então, nós estamos negando, mas a síntese do nosso voto é isso aí. Em 16 de junho de 2015, sob minha relatoria, a diretoria da ANEL deliberou do presente processo um recurso administrativo interposto pelo Operador Nacional do Sistema, o ONS, em face do auto-fração 5 de 2015, lavrado pela Superintena de Fiscalização de Cisos e Célicidade, a CFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da aplicação de critério para entrada em operação comercial de reforços e ampliações de instalação e transmissão a ser integrada ao SIN. Nessa deliberação, mediante ao despacho de 1957, foi mantida parcialmente a penalidade de multa aplicada ao ONS, determinando que, no prazo de até 90 dias, o ONS atualizasse a relação de todos os termos de liberação parciais, STLP emitido e os valores pagos em desacordo com o artigo 7 da Resolução 454, e procedesse a consideração das informações junto aos agentes, nos casos que não puderam ser realizados, os testes de integração dos empreendimentos, desde a publicação normativa até aquela data. E a CFE e a CGT, respectivamente, avaliassem a conformidade das informações encaminhadas pelo ONS, e procedessem aos ajustes necessários na parcela de ajustes da receita das concessionárias de premissão. Em 25 de abril de 2016, a Luiziana Niquelândia Transmissor S.A. protocolou a carta sem número, que ao apresente a pedida de invalidação e modulação dos efeitos do despacho de 1957, solicitando não sofrer os efeitos dos ajustes a serem realizados em decorrência da determinação da ANEL. Considerando que a petição da LNT foi apresentada em face da decisão da última instância da diretoria, em 27 de abril de 2016, a Secretaria-Geral distribuiu o documento para a minha relatoria. Em 14 de julho de 2016, representantes da LNT foram recebidos reuniões por minha assessoria e pela Suprema Internacional de Fiscalização do Serviço de Eletricidade. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A Luiziana Niquelândia Transmissora, a LNT, é concessionária de serviço público de transmissão, vencedora do lote H do leilão 06 de 2011, tendo assinado o contrato de concessão nº 10 de 2012, o qual prevê, dentre outras obrigações, a operação e manutenção das instalações de transmissão composta pelas substações Luiziana e Niquelândia. Para melhor análise do requerimento apresentado, entendo pertinente apresentar resumidamente os eventos narrados pela interessada que se deram na fase da entrada e operação de instalação desautorrogada à transmissora. Conforme consta em seu requerimento, em 2 de junho de 2014, a LNT solicitou ao INS a emissão de termos de liberação para testes para a transformação 500-138KV e o setor 138KV da SE Lusiana, informando que estaria pronta a paralisação dos testes nesses equipamentos a partir de 10 de junho de 2014. No entanto, segundo a documentação apresentada pela transmissora, na mesma data, a ONS emitiu a carta ONS 0815 100-100-2014, informando as diretrizes para a operação do sistema interligado durante a Copa do Mundo de 2014. E dentre as diretrizes específicas para a realização de intervenção, foi estabelecido que no período de 31 de maio a 14 de julho de 2014, não deveriam ser realizadas intervenções e instalações de equipamentos da rede do sistema interligado nacional, resguardadas as excepcionalidades que seriam analisadas a casa a casa. Como não houve liberação para a realização dos testes, em 7 de julho de 2014, a LNT solicitou a emissão do termo de liberação parcial, conforme previsto o parágrafo único do artigo 6º da resolução normativa 454. O TLP é um documento emitido pela ONS, autorizando a transmissora a iniciar a partir da data especificada a operação comercial provisória da desfalação de transmissão, nele discriminadas, conforme o artigo 7º da referência da resolução, a partir da data da desfalação do TLP, a transmissora faz juiz ao recebimento da receita anual permitida, RAB, para as funções de transmissão liberada. Mediante a carta ONS 1052-100-2014, emitida em 17 de julho de 2014, o ONS emitiu os TLPs solicitados e liberou a realização dos testes a partir de 19 de julho de 2014, os quais ocorreram sem identificação de pendências impeditivas próprias. Com isso, o ONS emitiu os TLPs solicitados com data retroativa a 10 de junho de 2014, data em que a transmissora havia solicitado o início dos testes originalmente. Contudo, em virtude da ação de fiscalização da ANEL, em cumprimento da determinação mencionada no relatório, em 14 de setembro de 2015, o ONS comunicou à LNT, através da carta 1571-2015, que a sua RAP seria recontabilizada para ajustar a data de início do seu recebimento de 10 de junho de 2014 para 9 de julho de 2014, quando os TLPs foram solicitados. Por considerar que os testes só não ocorreram em 10 de junho de 2014, por motivos alheios à sua vontade, a LNT entende que foi correto o procedimento do ONS emitiu os TLPs com data retroativa, motivo pelo qual apresentou o requerimento hora em análise, solicitando isenção dos efeitos da terminação contida no despacho de 1957-2015, para que não seja realizado qualquer ajuste na data de início do recebimento de sua RAP. Segundo a transmissora, em razão da especificidade do caso, não se deve aplicar a literalidade do mencionado artigo 7 da resolução 454, alegando que a solicitação do TLPs só não se deu em data anterior, por fato impeditivo não atribuído à requerente. Assim, defende a LNT que a finalidade da norma teria sido plenamente atendida, pois assegurou ao concessionário o recebimento da RAP a partir do momento em que o mesmo se encontrava sob a entrar em operação comercial. Após detalhada análise da questão e do conteúdo da resolução 454, e com o apoio da SFE, verifica-se que não assiste a razão à LNT. Conforme consta no artigo 5º da referida norma, o ciclo regular de entrada e operação de instalação de transmissão inicia-se pela solicitação do TLT pela transmissora, no qual a transmissora propõe uma data para início da execução dos testes. O TLT deve ser emitido pela ANS em até 5 dias após o início do recebimento da solicitação, informando a data para início da execução dos testes de integração das relações, a qual deverá ceder até 30 dias da data proposta pela transmissora. Conforme o parágrafo 1º do artigo 6º da resolução 454, quando a ANS não libera o início dos testes, o prazo indicado é facultado ao agente solicitar a TLP, e nessa situação a ANS tem um prazo de 5 dias para a emissão do TLP. No caso concreto, a ANS recebeu o pedido de TLT em 2 de junho de 2014, uma segunda-feira, e teria até 5 dias outros para emitir os TLTs, informando a data do início dos testes, o que não o fez injustificadamente. Os TLTs somente foram emitidos pela ANS em 17 de julho de 2014, indicando o início dos testes para 19 de julho de 2014. O atraso na emissão dos TLTs talvez tenha decorrido das diretrizes especiais de operação do Sistema Interlegado Nacional, isso durante a Copa do Mundo. Entretanto, a suspensão das intervenções do Sistema Interlegado Nacional não justificava esse atraso, uma vez que o ANS poderia, por exemplo, ter emitido os TLTs liberando os testes para a data posterior à Copa do Mundo, ou ao menos ter respondido de forma específica à LNT, o motivo pela não emissão dos TLTs solicitados. Salienta-se que essa situação de não emissão do TLT solicitado não é claramente prevista na Resolução 454. O que a norma prevê, de forma clara, são duas situações. A primeira, o ANS libera o início dos testes, indicando a data de até 30 dias daquela proposta para a transmissora, prazo estabelecido do parágrafo 2º do artigo 5º da Resolução, ou o ANS não libera o início dos testes nesse prazo, caso em que a transmissora pode solicitar o TLP. E, nesse contexto, a interpretação mais razoável da norma é que, ao atrasar a emissão dos TLTs, sem qualquer comunicação à solicitante, tacitamento do ANS deixou de liberar o início dos testes por todo o período. Porém, como a LNT sabia que os testes, quando liberados, só ocorreriam após 14 de julho de 2014, ou seja, mais de 30 dias após o prazo regulamentar, a transmissora poderia ter solicitado de imediato os TLPs, tão logo teve conhecimento das diretrizes especiais da operação do Sistema Interligado Nacional durante a Copa do Mundo. Porém, os pedidos dos TLPs só ocorreram em 9 de julho de 2014. Assim, embora a ação do ANS possa lhe ter deixado em dúvidas quanto aos testes ocorreria, quando os testes ocorreriam, a LNT dispunha de informações suficientes para tomar decisões de solicitar os TLPs antes do que eu fiz de forma que não tenha cabimento à alegação de que houve um fato impeditivo não atribuído ao agente. Na reunião realizada com a minha assessoria e com a SFE, o representante da LNT propuseram a interpretação diversa da Resolução 454, que levaria à conclusão de que a transmissora só poderia ter solicitado os TLPs após o ANS responder ao pedido de TLPs ou após 30 dias da data dessa proposta para início de teste. Salientes que, mesmo com tal interpretação, não se alteraria o fato de que não cabe ao recebimento da RAP antes da data em que foram solicitados os TLPs, conforme previsto no artigo 7º. Na hipótese aventada, a regra teria simplesmente previsto uma espera padronizada de 30 dias para a resposta às solicitações de TLPs sem direito a recebimento de receita pela premissora. Portanto, as alegações apresentadas com o conto demonstra que a transmissora não teve a responsabilidade pelo atraso na realização dos testes não comprovam que a transmissora tinha o direito de receber a RAP durante o período, uma vez que não houve solicitação de TLPs em data anterior a 9 de julho de 2014. E sem os testes realizados e sem o pedido de TLP, não há justificativa para o recebimento da receita. Diante do exposto que consta no processo 42500-3029-2014-42, voto por interferir o requerimento administrativo interposto pela Luiziana Niquelândia Transmissora S.A.L.N.T., com vistas à invalidação e modulação dos efeitos do despacho 1957-2015. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o requerimento administrativo interposto pela Luziana Niquelândia Transmissora S.A.L.T.N. LNT, com vistas à invalidação e modulação dos efeitos do despacho 1957-2015. Próximo dia. Próximo dia.